Onde, pessoal, domingo, domingo passado, teve sorteio do Paraíba de Prêmios e foram dois ganhadores da regional de Mandacaru, tá? Mandacaru e Cabedelo, tá? Nossa equipe, juntamente com a equipe do Paraíba de Prêmios, a gente vai ao vivo agora! Vamos pra Mangabeira, é isso? Vanecinha, Mandacaru, tá comigo aqui, Vanecinha! Vanecinha, dia de festa aqui em Mandacaru, pois é, estamos aqui com dois vencedores, eles são daqui da regional, Mandacaru e Cabedelo, vou conversar aqui com o seu Irivan Zacarias, ele foi vencedor do terceiro prêmio, tá faturando quanto? Cinco mil reais, é isso? Cinco mil reais. E aí, vai fazer o que com esse dinheiro? Eu vou investir em alguma coisa. Ó, vai investir, muito bem, faz bem. A Renata também, ela foi a vencedora aqui do segundo prêmio, vai fazer o que com esse dinheiro? Olha, período de festa agora, vai ter muita gente ganhando presentinho seu aí, de Natal, não vai não? Ou vai fazer o que com o dinheiro? Eu vou investir, eu vou investir. O pessoal tá bem, viu? Tudo pensando em investimento pra fazer o dinheiro render bastante. E aqui, o regional Mandacaru Cabedelo, que teve o prêmio, né, daqui da sorte pra esses dois vencedores. Foi assim um ponto positivo pra todos eles, né? Pois é, boa tarde a todos. Essa semana foram dois prêmios, além de duas rodadas da sorte, e isso é o resultado da credibilidade imensa que toda a Paraíba nos dá, o Paraíba de prêmios, que tem cinco anos gerando renda e realizando o sonho dos paraibanos. Ô, maravilha! Pessoal aqui, ó, Erli, tudo com dinheiro no bolso nesse final de ano, cada um faturando aí cinco mil reais. E eu tô do lado aqui do Júlio Ormenezes, que vai falar pra gente como é que vai ser o próximo sorteio. Tô vendo que tem um carro aqui, tem moto também. Como é que vai ser? Ei, tem dinheiro também. Opa! Boa tarde pra você. Boa tarde, Paraíba. Olha, gente, já está aqui em minhas mãos a premiação do próximo domingo, e esse é o certificado do próximo domingo. Apenas cinco reais pra você concorrer. No primeiro prêmio, três mil reais. No segundo prêmio, quatro mil reais. No terceiro prêmio, cinco mil reais. E ainda tem mais no quarto prêmio. Olha que belezura! Este lindo automóvel, Fiat Mobi, zero quilômetro, ainda vem acompanhado desta linda moto Honda CG Start 160. Olha que moto linda, bacana, espetacular. Uma moto, mais um carro no próximo domingo por apenas cinco reais. E você pensa que para por aí? Não, não para por aí. Ainda temos aqui, ó, as rodadas da sorte. São 20 rodadas no valor de duzentos e cinquenta reais. Isso mesmo, ó. 20 rodadas, 10 para o sertão, 10 para aqui, para a capital e região. Então, você corre pra, sei lá, já, adquirir já o seu Paraíba de prêmios. Apenas cinco reais você vai concorrer. Três mil no primeiro, quatro mil no segundo, cinco mil no terceiro. Um carro e uma moto no quarto prêmio. Já imaginou? Que maravilha! Vou já separar aqui minha fézinha, porque eu quero ser a ganhadora desse quarto prêmio. E esse quarto prêmio tá bom demais. Tá ótimo, tá ótimo. Então, você que tá em casa, não perde tempo. Corre, corre pra começar o seu Natal já com o pé direito, né? Já entra 2021, ó, com o pé direito, coisa boa aqui do Paraíba de prêmios. Maravilha, é isso aí, Erli. Dá um chute aí, ó, em 2020, pra começar 2021, cheio de prêmios. Tá bom demais. Volto com você aí no estúdio. Ó, Júnior Menezes tá aí, ó, Júnior Menezes tá aí com a equipe do Paraíba de prêmios, toda a equipe do Paraíba de prêmios. Júnior Menezes, ó, começou a TV comigo lá, lá e passa aqui, ó. É uma fera! Júnior Menezes, um dos melhores da Paraíba aqui, ó. Eita, e domingo, hein? Vermelhinho desse, hein? Hein? Não é? Olha, olha! Olha aí! De novo, de novo, Marinho! É! Não é? Olha! A Eloísa ainda me paga pra gente trabalhar, olha! Olha aí, Paraíba de prêmios! Cacau dizendo, tá bom! Tô divulgando o produto, Cacau! É a divulgação! Não é? É um alongamento! Ó, eu vou...